Olá pessoal, eu sou o José Luiz, vamos aí para a nossa oitava aula do curso de Excel. Hoje a gente vai juntar o que a gente aprendeu nas últimas aulas, num sistema completo de vendas. Quem não acompanhou as últimas aulas vai estar na descrição do vídeo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Nós vamos começar a definir aqui no A2 como produtos. Lembrando que eu vou deixar na descrição também esse arquivo para você baixar ele pronto. É o QTD, opa, QTD, é valor. Então aqui vai definir o produto que o cliente vai levar, a quantidade, aqui o valor. Aqui nós vamos colocar o total. Vamos fazer até essa parte aqui para a gente entender. Então o cara vai colocar aqui, vai levar um, sei lá, um forno, é, sei lá, vou colocar aqui, telk. É, ele vai levar dois. Cada forno custa, vamos definir aqui como moeda, né, aqui também. Cada forno desse custa 2.635. Lembrando que a gente aprendeu que se dá esse erro aqui porque faltou espaço, é só aumentar. Total, igual, quantidade, vezes, valor. Então se o cliente for levar à vista, né, é 5.270. Se nós formos colocar aqui, se ele vai levar três, decidiu levar três. Olha lá, já está funcionando aqui o sistema. É, porém, esse cliente pode querer parcelar, né. Então a gente vai colocar aqui o número parcelas. E aqui nós vamos colocar o valor, opa, valor parcelas. É, como que vai funcionar? Aqui no valor parcelas vai ser o total, barra, né, que é dividido pelo número de parcelas. Deu esse erro porque a gente não definiu aqui quantas parcelas, né, é, vai ter que, o cliente vai querer, no caso, né. Ele quer fazer em seis vezes. Olha lá, então deu seis de mil e trezentos. Bacana, então o cliente já está parcelando, porém, se esse cliente for parcelar, né, nós temos que colocar aqui os juros, né, pra ele, ele vai ter que pagar juros. Então, é, nós vamos definir. Deixa eu ver onde eu vou colocar, eu vou colocar aqui no, no H. Tá, porque depois aqui vai ter o, como que vai funcionar aqui o juro. Eu vou colocar aqui no K. Vamos colocar aqui um juro aqui de 10%. Então, vamos colocar aqui, parcela com juro. Colocar o K.O.S. pra ficar mais bacana, né. Então, como que vai funcionar? É, sobre o valor de cada parcela, ou sobre o valor total, nós vamos acrescentar aqui 10%. No caso, vamos acrescentar aqui no número de parcelas. Vamos abrir parênteses. Vamos pegar esse cara aqui. Multiplicar ele pelos 10%. E somar ele por ele mesmo, né. Já vamos fazer direto dessa maneira. Então, F3 vezes K1, mais ele novamente, que é o F3. Ou seja, esse cliente, ele vai pagar aqui, né. Ao invés dele pagar 1.317, que seria o valor à vista parcelado, né. Mas não é assim que funciona. Ele vai pagar o juro, então ele vai pagar aí 1.449. É, só que aí vai acontecer o seguinte, ó. Vamos cadastrar aqui mais um produto, né. Vamos colocar aqui que ele vai levar também uma batedeira. Batedeira da mesma marca, ó. Telc. Marca boa aí, né. Que eu acabei de inventar. Ele vai levar duas. É, eu já posso definir aqui tudo que é fórmula principal, né. Você já pode, que nem no caso aqui, essa eu já posso trazer pra cá. Essa aqui vai ser definido, né. É... Esse aqui também, poderia também trazer pra cá. Aqui também. O valor também é pré-definido. Então não tem muito o que colocar. É... Essa batedeira, ela custa aí 95 e 80. Olha lá, já deu um total aqui de 191. Ele quer parcelar aqui em duas vezes. Então já deu duas de 95. É... Vai dar o mesmo valor, então vamos jogar 3, né. Pra ficar diferente. Ele já calculou aqui que o cliente vai pagar, né. 63 e 87 de parcela. Mas olha lá, ó. Aqui, né. Ele tá pagando o mesmo tanto. Por quê? Porque aqui ele tá pegando o F3. E aqui, ó. Ele tá pegando o F4, né, ó. Então não vai funcionar. Eu tenho que fixar esse valor aqui, ó. Certo? Como que nós podemos aí fazer pra fixar esse valor? Primeiramente eu vou selecionar aqui e deletar. E aqui nessa fórmula, você pode travar aqui esse carinha aqui, ó. Bom, então, agora o que nós vamos fazer, né. Vamos clicar aqui na fórmula. Nós vamos vir aqui no K1. E vamos pressionar o botão F4 aí do teclado. Ele vai inserir aqui o sinal de cifrão antes do K e antes do 1, né. Que ele vai travar aqui a coluna e a linha. Vamos dar um Enter. Vamos arrastar. E, olha lá, ó. Já funcionou, ó. Ele já acrescentou o juro aqui neste valor. Vamos colocar aqui 4, ó. Ele vai levar... Opa, aqui não. Aqui, ó. Ele vai levar 3 batedeiras. Olha lá, ó. Então o valor da parcela aqui seria 95 com o juro 105. Então, bem fácil aí de fazer. Muito cliente vai te perguntar assim. Poxa, mas se eu levar à vista, eu pago 7.905 nesse caso aqui. Se eu parcelar, eu vou parcelar em 1.449. Quanto que ficaria no total o valor parcelado? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó. Total parcelado. Só para a gente testar aqui como é que vai ficar. O que eu teria que fazer, né. Eu teria que pegar... Aqui a parcela com juro, né. Então, vamos lá. Igual. Parcela com juro. Vezes o número de parcelas. Olha lá, ó. Então, um produto... Olha lá. Esses três produtos aqui que ele pagaria 7.905, ele vai estar pagando 8.695 porque ele resolveu parcelar. Se ele levasse à vista, seria aquilo ali. Mas aí, né. O cara pode falar assim... Hum, mas... E se eu... E se eu pedir um desconto aí? Tem desconto? Vamos colocar aqui, então... É... Total com desconto. Estão indo com o sistema que vai oferecer tudo para o vendedor. Tá? O próximo que a gente for fazer, que vocês vão entender melhor. É... Aqui também vamos arrastar. Lá, já calculou esse aqui também. Total com desconto. De quanto que é o desconto? Vamos colocar aqui que o desconto vai ser... De... Vamos colocar 10% também, né. Não, vamos colocar 9 para ficar diferente. Olha lá, 9. Lembrando que o porcento aqui você segura no Shift e clica no número 5 ali do seu teclado, né. Beleza, total com desconto. Então, eu vou pegar aqui o total. Opa, vamos abrir o parênteses aqui para ficar correto, né. Vai ser o total... Vezes... A porcentagem de desconto. Fecha o parênteses, né. E... Só que aí, no caso aqui, ó... Se eu colocar... Mais... Aí vai ser acrescentado mais 10%. Então, eu vou colocar menos... Né. Ele mesmo. Olha lá. Então, com desconto... Ele vai pagar... 7.912. Então, já é um descontinho aí, né. Bacana para ele, né. É... Espera aí que eu fiz algo errado aqui, né, ó. Eu peguei o total parcelado. Não é o total parcelado. Vamos... Vamos refazê-la aqui, ó. Não é o total parcelado. É o total que eu tenho que pegar. Total... Vezes... O 9%... Menos... Ele mesmo. Olha lá. Então, ele pagaria aqui... 7.905, né. Mas com desconto. Olha que descontão. Né. Vamos... Arrastar para cá. Aqui também vai dar aquele erro, né. Não vai calcular corretamente. Porque eu tenho que vir aqui... E... Pressionar F4. Enter. Belezinha, ó. Então, belezinha aqui. Já está funcionando o meu sistema. É... Ele está olhando aqui, né, ó. Pro L1. E esse aqui também está olhando pro L1. Mesmo caso que ocorreu aqui, né, ó. Opa. Aqui. Aqui está olhando pro K1. E ali também está olhando pro K1. Então, a gente fixou aí o valor, né. Bom, vamos fazer só aqui mais um teste. Esse mesmo cliente também. Ele vai levar aqui... Ah... Deixa eu ver o que ele vai levar. Vou colocar aqui uma geladeira. Vamos colocar uma marca. Mesma marca. O cara gosta dessa marca, né. Ele vai levar duas. O cara tem grana, né. Imagina que essa aqui é aquelas duas portas, né. Que sai gelinho da porta. Então, vamos colocar lá. 4.500. E ele quer parcelar em... Vamos colocar aqui 15 vezes. Olha lá, ó. Já gerou aqui pra mim todos os valores. Né. Coloquei o nome de parcelas. Cada parcela ele vai pagar 600, mas como tem juros, né. Então, ele paga 660. Total parcelado, ele pagaria 9.000, mas com o acréscimo aí da parcela, ele vai pagar 9.900. Então, vai pagar 900 a mais, né. Mas, se ele pegar o valor total aqui e pedir o desconto, né. Se ele pedir o desconto, né. Aí, ele vai pagar aqui esse valor de 8.190. Então, se o cara não pedir, ele paga isso aqui, ó. Agora, se ele pedir o desconto, né. Que é o Chorinho, que brasileiro nem sempre pede, né. Ele paga aqui esse valor, ó. Então, lá pro vendedor já vai ter todo esse esquema aqui, bonitinho, funcionando, né. É... Agora, vou colocar aqui o... Total... Final. Total final, quanto que o cara vai pagar, né. Aqui, nessa parte. É... Eu vou adiantar aqui pra vocês já uma fórmula que a gente vai ver um pouquinho depois, mas, né. É... Que é a fórmula aqui da soma. Então, eu vou colocar esse valor aqui, que é o primeiro. Shift, dois pontos. E vou clicar... Eu vou clicar aqui embaixo, ó. Pra dar um... Ninguém vai levar muita coisa, né. Mas... Colocar aqui embaixo, pra garantir que se o cara levar tudo isso aqui de produto, a fórmula vai funcionar. Ó lá, vou dar um Enter. Então, até o momento, esse cara aqui vai pagar 15.645 reais. É... Vamos fazer só mais um teste aqui, né. Ele vai levar também uma... Não, calma não, né. Porque eu vou colocar algo elétrico. Vamos ver uma... Torradeira. Ele resolveu levar 5, porque ele achou que tava muito barato. Tava... Não sei quanto custou uma torradeira. Vou colocar 85 reais. Ele também vai parcelar. O cara tem grana, mas parcela tudo, né. Ele vai parcelar em... Três vezes. Aqui no caso, ele não tá gerando uma parcela de tudo de uma vez só, tá. Ele tá gerando parcelas separadas pra você entender como funciona, tá. Mas no sistema comum, aí geralmente ele parcela lá só o total final, né. Mas, pra gente treinar... Olha lá. Então, já gerou aqui pra mim todos os valores, ó. Ó que fácil, né. O cara só joga lá o produto. A quantidade, né. O valor do produto. E o número de parcelas. O resto do sistema já vai gerar sozinho, né. E o total final aqui também já tá atualizado. Beleza, pessoal. Então, vocês viram aí uma forma bem simples de entender essas fórmulas básicas. A partir da próxima aula, nós vamos trabalhar aí com fórmulas um pouco mais avançadas, né. E, no final de tudo, a gente vai refazer esse sistema aqui usando só fórmulas avançadas. Vocês vão ver que vai ficar bem mais bacana. Eu vou definir aqui como... Deixa eu mesclar primeiro, né. Vou colocar aqui sistema quase completo, né. Mas vou colocar completo, porque é... Até essa parte que já dá pra usar esse sistema, né. Vou colocar aqui um preto e uma letra branca. Aqui eu vou definir com... Um azul. E que eu vou deixar branco mesmo. Agora... Isso aqui... Vamos colocar aqui um... Vou colocar um fundo preto aqui também. Aqui... Esse mesmo azul. Aqui preto, né. Belezinha. Já tá aqui funcionando o meu sistema completo, né. Tá bem simples aqui de entender. Sempre que você criar algo assim, você tem que treinar a pessoa, né. Pra ela não excluir as fórmulas que já vão estar prontas aqui. É só ela vir e... Se precisar, ela arrastar pra baixo, né. Pra não perder aí o... O que ela fez. E sempre separar... É... Salvar separado os arquivos, né. É... Por exemplo. Eu vou salvar aqui na... Na minha área de trabalho. Deixar salvo aqui. É... Vou apagar aqui os... Produtos. Vou apagar as quantidades. Vou apagar os valores. E vou deixar isso aqui como o sistema base, tá. Então, eu vou vir aqui no salvar como. E vou chamar ele de... Sistema... Base. Por que sistema base? Toda vez que a pessoa for fazer uma venda, ela vai vir aqui e abrir o sistema base. Ela vai... Colocar lá o produto, a quantidade, o valor. Já vai gerar tudo aqui bonitinho, né. E... Ela vai poder aí, né. Fazer... A... A venda. Depois, ela imprime aqui, se ela quiser, né. Ah, lembrando, né. Que pra imprimir... Eu vou... Selecionar aqui a opção todas as bordas, né. Ou você seleciona apenas até a parte onde foi... Deixa eu dar um ctrl-z. Até onde foi feita a venda. Vamos supor que só foi feito até... Essa parte. Então, eu coloco todas as bordas só ali. Pra hora que eu for imprimir, ó. Só imprimir aquela parte ali, né. Aí, eu posso remover o que tem a mais aqui. Pra não sair na impressão. Só acaba gastando tinta à toa, né. É, acabei não tirando aqui o número de parcelas. Belezinha, ó. Tá aqui o sistema base... Completinho. Vamos deixar ele mais bacana, ó. Eu vou colocar aqui também... Essa fórmula aqui, que é o... Tem a fórmula do hoje. Aí, abre e fecha parênteses. Onde ele coloca aqui pra gente a data. E tem o... Agora. Abre e fecha parênteses. Ele vai colocar a data e a hora. Bom, então pra finalizar, a gente vai ver agora como faz aqui a parte da impressão. Se pressionarmos ctrl-p... Ou, se nós viermos aqui em arquivo, imprimir... Nós vamos ver aqui que a tabela tá sem borda e não tá mostrando aqui todas as opções, ó. Então, eu vou dar um esc ou voltar aqui, né. Primeira coisa. Eu vou selecionar aqui essa área. Opa. Tem que pegar aqui também as porcentagens, né. Eu vou colocar aqui a opção todas as bordas. Agora, ó. Já vai aparecer aqui as bordas. Porém, né. Ainda não tá aparecendo tudo. Uma coisa que é interessante você fazer. No caso aqui, ó. Eu vou diminuir aqui as colunas, ó. Eu não preciso ter todo esse espaçamento aqui, né. Eu posso ajeitar pra... Ocupar menos espaço, tá. Quanto menos espaço ocupar, melhor. Porque senão, na hora de fazer a impressão, as letras vão ficar muito pequenas, tá. Ou vão aparecer na próxima página. Então, pra corrigir esse erro aí, o interessante é diminuir aqui o número de parcelas. Isso já vai ajudar bastante. Vou diminuir aqui também as porcentagens, ó. Ó. Diminuir o máximo aqui que deu, tá. Opa. Esse aqui ainda dá pra diminuir mais. Talvez esse aqui um pouquinho, ó. Acho que mais ou menos isso aqui. O máximo, né. Como eu falei, o máximo que você conseguir diminuir, diminua. Isso vai ajudar bastante. Olha lá, vou deixar mais ou menos assim, tá. É... Agora, aqui na parte de impressão, não tá saindo tudo. Você vai vir aqui embaixo, ó. Nessa opção. E vai colocar ajustar planilha, né. É... Em uma página. Olha aqui, ó. Já jogou tudo pra cá, ó. Já vai funcionar a impressão. É... Óbvio, né. Que você tem que diminuir o máximo que você conseguir. É... E também abreviar palavras, né. Por exemplo, aqui eu poderia colocar... É... Ver parcelas. Aqui eu posso colocar... Parcelas... Parcela C juros, né. Basicamente é isso aqui. É... Aqui também... Eu vou tirar o... Assim, eu vou deixar aqui... Com isso aqui, ó. Eu já consigo diminuir um pouquinho mais, né. O... O tamanho das colunas. Ó, consigo diminuir essa. Essa aqui já dá pra diminuir um pouquinho mais. Essa aqui quase nada, né. Aí. Se eu visualizar a impressão novamente, ó. Você vai ver que... Já fica um pouquinho maior o tamanho da fonte. Quanto maior você conseguir... Melhor. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de dar like no nosso vídeo. Se inscrever no canal. É... Compartilhar nossos vídeos também. Se você puder. Isso nos ajuda muito a continuar criando conteúdo pra vocês. Vou deixar esse arquivo na descrição aí pra vocês baixarem também. E qualquer dúvida aí... É só deixar nos comentários. Beleza? A gente vai ficando por aqui. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti